e louvado seja o nome do senhor apóstolo fala sobre rebeca brum ela foi uma serva verdadeira do nosso senhor jesus cristo e os livros dela podemos ler o rebeca brum esqueça esse rebeca rebeca brum leia a bíblia e acabou se estando muito preocupado com os livros por isso vocês foram enganados manipulados na terra com tantos livros diabólicos da maçonaria seja acreditar em homens que eram homens de deus mas que hoje o espírito santo está desmascarar que afinal de contas vocês serviram a maçons exaltaram maçons sim que os conduziram para o matador para serem lançados no inferno tu tens a palavra de deus sim é insubstituível glória jesus cristo avança com ela vai fala com o espírito santo para te ensinar se você não entende ouviu esquece isso aí rebeca brum jesus cristo senhor aleluia amém